É, eu vi uma conversa, né, não, com o Davi? Ela tá falando isso que vai ser difícil, mas ele vai ter que terminar com você. Nem com você, nem comigo. Tudo bem, Davi. Mas você ainda vai ver que eu sou a garota certa pra você. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí